Alguém quer fazer alguma pergunta pro Jota aí? A gente quer que o Jota Quest cante uma música, mostre uma música de vocês em forma de pagode pro Marcel. Pode ser? Tem que cantar e dançar. Dores do Mundo, pode ser? Os guris, vai lá. O teu olhar caiu no meu Vai ali, Rogério, vai ali. A tua boca na minha se perdeu Foi tudo lindo, tão lindo foi Eu nem me lembro o que veio depois A tua voz dizendo amor Foi tão bonito que o tempo até parou De duas vidas, ou mais e pês Eu me senti Nascendo outra vez Eu vou esquecer de tudo As dores do Mundo Eu quero saber do Cedo Amor Boa Grande Hildon Massa Muito legal Jota Quest e Marcelo Bonfá Show de bola Muito obrigado, velho Muito obrigado Sem palavras